Eu perguntei a você sobre José de Freitas, sobre Antônio Abreu e sobre João de Deus. Você falou, um desistiu, então está todo mundo esperando. Quem desistiu da pré-candidatura? Douglas, boa tarde a você e a todo mundo que nos acompanha. Eu vou começar a história lá de trás. Na última quarta-feira, o secretário Fábio Abreu foi homenageado com um título de cidadania campo-maiorense, pelos serviços prestados àquele município. Recebeu esse título lá na Câmara Municipal. Na quarta-feira, eu conversei com o Fábio e questionei como é que o senhor está observando o cenário político no município de José de Freitas. Ele comentou, hoje o cenário mudou. A gente ouve primeiro o Fábio, depois a gente traz quem desistiu. Vamos ver o secretário Fábio Abreu. Está trabalhando, está nas conversações e, obviamente, com o objetivo de sermos candidato do governador, Rafael Fonteles, que também há essa possibilidade. Lógico que todos aqueles que são candidatos da base do governador, preiteiam, como é o caso do ex-deputado João de Deus, vereador Pedro Bomes. Mas nós, particularmente, estamos trabalhando firme para que possamos ter esses dois apoios e, a partir daí, nós trabalharmos a campanha em si. Estamos em pré-campanha, mas firmes e fortes com o objetivo de lançarmos o Antônio Abreu como candidato que vai unir essa base para essas próximas eleições de 2024. Isso é no cenário na quarta-feira. Isso, a conversa é na quarta-feira. E de lá para cá, o que é que aconteceu? De lá para cá que, hoje, o presidente do Partido dos Trabalhadores a nível nacional, o ex-deputado João de Deus, desistiu... Estadual, né? Estadual. Estadual. Desistiu da sua candidatura e declarou apoio ao vereador Pedro Gomes, que é o atual secretário de obras lá do município de José de Freitas. Agora, o tabuleiro com essa mexida, Douglas, ficou o seguinte. Pela oposição, você tem a candidatura de Ferdinand, que é filho do ex-prefeito lá do município, falecido recentemente... Salvo, Robert Freitas. Robert Freitas. Ferdinand Freitas é o candidato da oposição. É médico, Ferdinand? É médico, votou na base do governador Rafael Fonteles e espera o apoio do Palácio de Karnak. Por outro lado, se tinha três candidaturas, além do irmão de Fábio Abreu, Antônio Abreu, você tem do Pedro Gomes e se tinha a candidatura de João de Deus. Saiu João de Deus, agora ficaram dois nomes na base do prefeito, Antônio Abreu e o secretário Pedro Gomes. Só que ambos os grupos aguardam Rafael Fonteles. Não, mas aí o presidente, quer dizer, o Ferdinand, o doutor Ferdinand, a candidatura dele lá não depende de PT. Tem o apoio. Não, eu digo, para acontecer não depende... Não depende do PT. Então ele é pré-candidato. Continua pré-candidato. Continua pré-candidato. Agora, você tem lá também, quer dizer, João de Deus tira o nome... Se retira da disputa. Mas não apoia o irmão de Fábio Abreu. Não apoia o irmão de Fábio. Declara apoio ao vereador Pedro Gomes. Quer dizer, o problema só trocou de nome, né? Só trocou de nome. Saiu de João de Deus para Pedro Gomes. Quer dizer, isso é uma questão que o governador tem que resolver, porque não se pode ter três candidatos numa cidade como José de Freitas do governo do Estado. Quer dizer, pode ser que o governador consiga uma costura para ficar um só. E se o doutor Ferdinand insistir, não, eu não posso retirar o governador do meu nome e tal. Então é aquela história de dizer, ó, então não vou subir no palácio de um dos dois e pronto. É isso que eu ia trazer. Nos corredores do Palácio de Karnak, as principais pessoas no entorno de Rafael Fonteles defendem. Governador, se está nesse impasse, é melhor não subir nem em um, nem em outro palanque e deixar que as próprias forças políticas de José de Freitas se resolvam lá. Se resolvam. Agora, Otávio, nós temos aí o seguinte, que é bom lembrar. Eu ainda acho que não fica Antônio Abreu e Pedro Gomes. Eu ainda aposto que Antônio Abreu possa ir... Antônio Abreu fique e a articulação consegue tirar o... Nessa sonora, Fábio Abreu diz o seguinte, a gente quer ser o candidato que reúna toda a base do governo. Se não for possível, ele não diz com esses termos, claro, mas a pré-candidatura de Antônio Abreu se mantém. Eu acho que vai ter uma intervenção aí nesse aspecto para ficar... Se não der para unir, pelo menos, doutor Ferdinand e Antônio Abreu, ali os dois representando o governo. Obrigado. 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 Obrigado.